Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Solonline. Ó, botei até um cordãozinho rosa pra vocês hoje pra combinar aqui. Nada a ver, né? O que eu tô falando? Enfim, tô assim porque o vídeo de hoje é sobre the after, ou seja, vou revitalizar o meu cabelo aqui com vocês. Eu tô no terceiro, the after? Quarto? No terceiro? Já tava uma hora de lavar, mas a gente vai fazer o que? Revitalizar. Então eu estou aqui sem make pra revitalizar o meu cabelo com vocês. Vocês fazem um ensaio. Primeiro passo é o seguinte. Água. Se tiveres no banheiro, é só molhar na pia, tá tudo certo. Mas como eu não tô no banheiro, eu vou usar o borrifador. E aí eu molho mais onde meu cabelo tá sem definição. Por exemplo, aqui nas pontas, aqui na frente, ó, ele perde a definição, eu quero que fique definidinho. Atrás, que é onde a gente encosta no sofá, no carro, enfim. E eu dou muita atenção nas pontas também, sabe? Quando o cabelo tá armado, depois no final, as pontas é a parte que mais aparece. Aqui embaixo também meu cabelo perde muita definição. Então, é isso. E aí você vai fazendo isso, molhando, onde seu cabelo precisa mais de definição. Onde tá com muito frizz, onde já perdeu o formato do cacho. Enfim, aqui desse lado é a mesma coisa. Tá vendo que aqui tá um pouco sem definição? Então, vamos molhar. E fica aí até o final, tá? Porque no final, eu vou tá maquiada, prometo. Eu tô torcendo pra que esteja focado. Porque eu tô com um problema de vista que eu não tô enxergando de longe. Vou usar hoje o meu ativador de cacho favorito, que é o Day After. Ele é perfeito. Ele deixa o cabelo definido, não deixa o cabelo pesado. O cabelo dura horrores o cacho. Então, vou usar. Esse aqui eu peguei emprestado, porque o meu acabou. Né, amigo? Eu passo ele aonde eu umedeci o cabelo. Então, nas pontas, aqui embaixo e aqui na frente. A quantidade que eu passo de creme, de produto, né? Quando eu revitalizo o meu cabelo, infinitas vezes menor do que a quantidade de produto que eu passo quando eu tô finalizando ele de primeira. Ou seja, você não precisa passar tanto produto quando tá revitalizando. O que é muito bom. E aí eu passo assim, dando uma amassadinha. Prontinho, terminei aqui. Fiz um dedo liso aqui na frente. E se você falar pra mim assim, Carol, eu não gosto de revitalizar meu cabelo. Meu cabelo não fica legal. O meu também não ficava no início. Mas cabelo muda. Então, se faz muito tempo que você não tenta revitalizar, tente. Tente que, de repente, vai. Vou secar agora com um secador. Sempre que eu revitalizo, eu seco com um secador e difusor. Porque eu acho que deixa o cabelo mais definido. Mas também é questão de gosto. Vamos lá. Não vou mostrar pra vocês agora o resultado. Mas ó aqui. Já tá super definidinho. Vou me maquiar. Provavelmente vou tirar vocês daí também, porque o sol vai baixar. E já volto pra vocês virem o resultado final. Vem comigo. Agora sim. Olhem esse resultado. Cabelo super definidinho. Ó, olha aqui na frente. Olha esse cachinho aqui. Que coisa mais linda. Volumoso. Porque a raiz tá bem soltinha. Ó. 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 E é isso, gente. Me contem aqui o que vocês fazem no The Extra de vocês. Como é que vocês revitalizam o cabelo. Que eu quero saber, né? É sempre bom aprender. Mas é isso. O que vocês acharam? Eu confesso que amei. Então é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.